Sai de lá dos alemão, vem pro baile das pedrinhas Quer largar os vacilão, vem pro baile das pedrinhas A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te pega, bota, 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 bota firme Faz você se apaixonar, paixona, paixona, paixona Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota, 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 Vai querer voltar, a ximpiaga bota a vida e pra você se apaixonar Baile das Pedrinhas Baile das Pedrinhas Baile das Pedrinhas Baile das Pedrinhas